Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão onde ele fala o seguinte, seja uma função tal que a igualdade 2 elevado a x mais 8 elevado a f de x igual a 17 é verdadeira para todo x pertencente ao seu domínio. O valor de f de zero é, bom, aqui a gente está supondo que a função seja real, né? Seja definida para todo x real. Então, se ele quer o f de zero, vamos iniciar a questão substituindo o x pelo zero. Quando eu fizer isso, eu vou ter 2 elevado a zero, no lugar do x, mais 8 elevado ao f de zero, porque eu estou substituindo o x por zero, igual a 17. E daí, 2 elevado a zero vai dar 1, 1 mais 8 elevado a f de zero, isso vai ser igual a 16, perdão, 17. Passando 1 para esse lado, nós tiramos que 8f de zero é igual a 17 menos 1, 16. Tá? Daí, o que nós vamos concluir? Repare que 8 é 2 ao cubo, né? Então, 2 ao cubo, elevado ao f de zero, é igual a 16, que é 2 à quarta, decompondo em fatores primos. Logo, nós conseguimos 2 elevado a 3f de zero, igual a 2 à quarta. 2 potências iguais, bases iguais, expoentes iguais. Então, 3f de zero vale 4. Daí, f de zero vai ser igual a 4 terços. Então, a opção correta é a letra E. Ok, gente, um abraço, deixa lá seus comentários. Até a próxima!